O árbitro autoriza e a bola rola no gramado do estádio Santa Cruz. Botafogo pressionando com o Vitinho chutão para frente, já ligando uma chance de perigo para a equipe do Azulão. Menos de um minuto de jogo e Jô já mostra que vai dar trabalho para o Pantera. No chute em cima da linha, Caio Juan salva o Pantera. Você vai ver de novo no replay como que o Jô, atacante daqui do São Caetano, artilheiro da Série D do Brasileiro, passa primeiro pelo Caio Juan, mas o jovem Prata da Casa não desiste. Segue no lance e salva tirando em cima da linha o gol que parecia certo da equipe de São Caetano do Sul. Falta agora para o São Caetano. Esley na bola, faz o levantamento na área. A jogada ensaiada, o cabeceio sai direto para fora pela linha de fundo. Botafogo trabalhando a bola, agora o lançamento de Merita, buscando Francis. No comando de ataque, ele arrisca o chute, a bola passa ao lado do gol. O São Caetano rouba a bola no meio de campo e parte para o ataque. Merita vai tentar a marcação em cima do Jô, ele passa pelo zagueiro botafoguense e vai para o cruzamento. O Neneca não consegue afastar o lance. Daniel Costa pega de primeira na bola e marca um belo gol para a equipe visitante. São Caetano na frente, um para a equipe do Azulão, zero para o Botafogo, ainda na primeira etapa no Estádio Santa Cruz. Mais uma vez, o Jô, em boa jogada individual, passa pelo Merita e faz o cruzamento. Na medida, antes ali o toque do Neneca, ele não consegue afastar o lance. E Daniel Costa manda para as redes do Pantera. Botafogo não desiste e parte para o campo de ataque, sempre com o Francis. Jogando agora pela ponta esquerda, ele passa pela marcação e faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo. Esse canteio agora para o Botafogo na bola, Daniel Borges, lateral do Pantera, para fazer o levantamento. E a bola chega até Merita, que não marca graças a esse milagre do goleiro Saulo, que salva em cima da linha. Bom cabeceio do zagueiro botafoguense e o goleiro do São Caetano aparecendo para evitar o gol de empate ainda na primeira etapa. E assim fecha o primeiro tempo, com o São Caetano na frente. 1 a 0 contra o Pantera no estado de Santa Cruz. Bola rolando agora para a segunda etapa. O Pantera correndo atrás do prejuízo contra a equipe do Azulão. No cruzamento, de Vitinho, a bola vai para a área. Samuel Santos ganha no cabeceio, mas ninguém aproveita o lance para fazer o gol para o Botafogo. Na sequência, Nunes é derrubado na área e o árbitro não tem dúvidas. Marca pênalti para o Botafogo, comecinho da segunda etapa e boa chance para o Pantera marcar o seu gol. Repare agora no goleiro Saulo. Ele não fica naquela posição parado no centro da meta, anda de um lado para o outro, para tentar ali enganar o atacante Nunes, que vai escolher o canto direito para fazer a sua cobrança do pênalti. O Saulo acerta o canto e evita o gol de pênalti do camisa 9 do Botafogo. Mais uma vez, Nunes vai para a bola, bate a meia altura no canto direito e Saulo, com a mão esquerda, evita o gol de empate botafoguense. São Caetano agora tem uma grande chance para abrir o placar e o Botafogo vai se livrar de um grande susto. Daniel Costa passa a bola para o Neto, que bate no cantinho. A bola acerta o pé da trave e não entra. Que sufoco passou agora a equipe do Botafogo com esta oportunidade que perdeu o Neto. Bateu no cantinho, a bola bate na trave e depois o Diego Pituca afasta para fora. Mas o Botafogo não desistiu, foi para cima e começou a construir a virada neste lance. Vitinho, camisa 10 do Pantera, de pé na esquerda, cobra esse canteio. E César Gaúcho, o capitão do Pantera, o guerreiro, cabeceou forte, testou firme. No canto, 100 chances para o goleiro Saulo, empatando a partida. Tudo igual, 1x1 no estádio Santa Cruz. A comemoração, a festa é grande. Salve ao Santos e de César Gaúcho, autor do primeiro gol do Pantera, nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o lance, o replay para você acompanhar o cruzamento de Vitinho. Cruzamento preciso e o César Gaúcho ganha na disputa com o zagueiro para mandar a bola para o fundo das redes da equipe do São Caetano. Nunes tem agora a chance para empatar e manda por cima. Daniel Borges puxando agora o contra-ataque em velocidade, passou pelo primeiro marcador. Vai invadir agora o setor de meio de campo, chutando de pé na esquerda, pega mal na bola e ela vai direto para fora. O Botafogo tem mais uma chance em lance de bola parada. Um dos principais pontos positivos da equipe na Série D, que falou mais alto na primeira partida contra a equipe do São Caetano. Bola parada sempre com ele e Vitinho de pé na esquerda. Ele encontra o zagueiro Caio Juan. O prato da casa sobe mais alto que o seu defensor e marca de cabeça. No cantinho, o gol da virada do Pantera. 2x1 para cima do São Caetano. Caio Juan sempre decisivo. Marcou o gol contra o craque, marcou o gol contra o craque nas oitavas de final e agora também marca o seu gol nesse jogo importante contra a equipe do São Caetano. Mais uma vez um detalhe. O cruzamento preciso de Vitinho, que encontrou o Caio Juan em boa situação na grande área para testar para o furo do gol do goleiro Saulo, que saltou, mas nada pôde fazer para evitar a festa botafoguense no estádio Santa Cruz. Mais Pantera na frente. Lançamento feito por Daniel Borges e o gol de Nunes. Nunes reclamava ali, portanto, que tinha condição para marcar o gol. Um lance polêmico, uma jogada ali de linha de impedimento e o gol foi anulado do Botafogo. São Caetano tentando agora, mas Neneca pega com segurança e não dá rebote para a equipe do Azulão. Chute agora de Samuel Santos, que Saulo pega no centro do gol. Últimos lances da partida. Xuxa tenta o cruzamento. O Botafogo afasta e o árbitro dá ponto final na partida. Dois para o Botafogo, um para o São Caetano. Primeiro agradecer o apoio do torcedor, o apoio da família que hoje esteve junto conosco. E nós sabemos que ia ser um jogo dificílimo, como foi principalmente no primeiro tempo. Até o fato de nós entendermos de que maneira viria e qual a postura que viria o time de São Caetano Para enfrentar o Botafogo. Eu acho assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouquinho mais nervoso. O time de São Caetano se aproveitou desses nervosinhos, principalmente para colocar um pouquinho a bola no chão. Tentar ficar com a posse de bola para enervar o Botafogo. E na segunda etapa, a conversa que nós tivemos foi justamente aquilo que a leitura que eu tive do jogo. E passei para eles aquilo que eu queria. Então, nós tivemos uma postura diferente, que foi exatamente aquilo que a gente treinou. Que não foi nada diferente daquilo que a gente já fez durante a semana. E que eles conseguiram colocar em prática durante esses 45 minutos finais. Eu acho que a gente poderia ter saído com um placar até maior daquilo que nós queríamos. Então, fico feliz pelo resultado. Eu acho que está de parabéns todo mundo aí. O grupo, uma raça, uma disposição muito grande. A inteligência e capacidade para virar um jogo difícil como foi esse. E o Vitinho foi primordial. Principalmente no jogo de hoje. Eu acho que foi um diferencial na partida que nós fizemos. E eu fico muito feliz por ele. Primeiro ter a confiança de quem comanda. E a confiança principalmente dos seus companheiros. Que acreditaram que ele poderia nos ajudar. A diferença foi nós estarmos juntos com o nosso torcedor e com a família. Foi primordial porque a gente sabe que é sacrificante a nossa vida. Nós ficamos praticamente mais juntos com o nosso grupo do que propriamente com a nossa família. A gente sente uma falta muito grande disso. E a gente construiu uma família aqui dentro. A gente conseguiu trazer a família do Botafogo para crescer junto com a gente. Então, isso foi muito importante. Eu tive a ideia no começo da semana de fazer essa aproximação dos familiares com os jogadores. Na hora de entrar para dentro de campo. Também pegou uma surpresa. Porque minha filha não sabia nem que vinha. E acabou vindo. E foi difícil segurar lá dentro. Então, eu acho que aquilo que esses caras fizeram hoje aí. Demonstra um pouquinho daquilo que eles têm no dia a dia deles. Que é uma entrega muito grande. E a gente sabe que num jogo decisivo como esse faz uma diferença muito grande. Eu espero que a gente agora leve aí para a decisão lá em São Caetano. O coração na ponta da chuteira e traga essa classificação aí para esse torcedor. Para essa família que foi criada aqui dentro do Botafogo. Feliz pelo gol, né? E eu não esperava por fazer esse gol. Mas, graças a Deus, Deus me abençoou e fez esse gol. É uma emoção muito grande, né? O que esses torcedores fazem é incrível, cara. E a emoção é muito grande. Porque o estádio estava lotado. E é o segundo gol em casa. E feliz demais. Em todo momento do jogo, a gente tem que manter a tranquilidade, né? Independente se está ganhando, se está perdendo. No momento que a gente tomou o gol, a gente não parou de buscar. Não parou de brigar. E é isso. A gente tem que buscar o resultado em todo momento. Eu vim crescendo a cada partida, a cada treinamento. E no momento que a oportunidade surgiu, eu fiquei bastante feliz. Um pouco nervoso, né? Porque eu entrei numa situação que se o Botafogo perdesse, a gente podia estar nem disputando hoje. Podia estar eliminado. E feliz, cara. Agradeço a Deus, primeiramente. E segundo ao Veiga, por ter dado a oportunidade. Desde o início, o nosso objetivo é o acesso. E, cara, a gente está buscando acesso e vamos lutar por isso até o fim. Ganhou o primeiro jogo, mas tem mais 90 minutos lá. É manter os pés no chão e buscar a vitória o tempo todo.